Música Ho ho ho, Feliz Natal Sim, é, Feliz Natal a todos Eu sou o Gabriel de Conex Do canal do Gabriel de Rivera Com um vídeo especial de Natal Que eu tô pra trazer, sim O vídeo que eu já tô, já faz um tempo Pra trazer, faz um tempo Respondendo inscritos, sim Já faz uns 4 meses Que eu já postei, ouvir responder inscritos E agora vamos Finalmente responder as perguntas Se vocês comentaram no vídeo anterior Agora nesse Natal também, sim Vamos dar um Feliz Natal a todos E vamos Que vamos E vamos desejar um próximo ano novo também Que 2002 seja um ano Bom também pra vocês, então Vamos responder as perguntas Que vocês comentaram no vídeo anterior Então, lá vamos nós responder As perguntas Gabriel Cardoso Você pensa em comprar um console E talvez daqui uns 5 anos Lá pra 2026 Por aí eu compro pra 5 É RGGamer Perguntou Beleza Gabriel Você já conseguiu desligar o Crash? Sim Eu já zaguei Já zaguei várias vezes o Crash Mais criticando Talvez sim 100% Gays Que outro jogo você pensa em trazer pro seu canal? Talvez o que é o Fortnite? Cap Red Talvez Talvez Spyro É Eu tô pensando ainda Eu vou Praticar Eu vou Praticar Se tiver esse jogo Eu nem que poderia trazer É Eu tenho que ter esse jogo também Você vai trazer Lásco Fichicar Se der um dia Se um dia tiver Fichicar Eu trago King Master Qual é seu dia de aniversário? 20 de Março Ai Qual é a aumentação da Cuebão Da Cuebona Sejam as de Iuna Você já comprou o Nintendo Switch? Ainda não Zika Ninja Perguntou duas coisas A primeira é a seguinte Qual é o maior sonho? Ter um computador bem melhor É Eu vou começar a usar o Nintendo Switch Em breve O computador Qual foi a sua inspiração Para começar o canal aqui no Youtube? Minha inspiração Foi uma das Foi das Gameplay e Mods Flash, Fãs e Cult Fox Quantos anos você tem? Já falei que tem 22 anos Qual você vai fazer lá dos 2 Stars? É Ele joga o celular É Talvez Se um dia eu tivesse Pra Celular pra mim Ele jogaria Brawl Stars Mas o celular Tá com Tá com os meus Meus pais É Coward Gamer Você já jogou God of War PS4? Ainda não Não tem esse jogo ainda ForteGarbr Já pensou em fazer uma série Do OursWarecast? Eu ainda estou pensando em fazer Survival Desembro do Rafa Quando vai sair seu próximo vídeo Dias por inscrito? Geralmente de 1 em 1 mês Saiu um vídeo Respondendo inscrito Sim é Nos dias Nos meses anteriores Eu tava meio que culpado também Mas agora No final do ano Postei o Respondendo inscrito Eu acho que Parece agora Todo final do mês Vou postar o Respondendo inscrito Todo domingo Do final do mês Vou postar o Respondendo inscrito É Futebol Você gosta demais? Sonic Eu Eu gostava mais e mais Do que Sonic Eu E o 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 Que O Que O O O O O Talvez, talvez eu jogue. Spook monte a tira. Qual é o visual em classe que você acha que pode ficar famoso no futuro? Segunda pergunta. Eu não sei a primeira. Já a segunda, meu irmão já teve. Jogou alguns jogos também. Marcos LX. Você vai reagir a algum visual? Eu acho que sim. Voz desgues. Minha pergunta. Qual gameplay você joga? Jogar mais no Clash. Mas agora eu estou meio acostumado com mais no Clash. Que dia vai ter mais no Clash? Geralmente eu faço mais. Quase que geralmente. Mas o dia também joga o Clash. Fazer curtos em alguns outros jogos. E gameplay fica a Play. Para o Clash. Desses dois episódios, eu fico com o Clash. Sim. Então, já respondemos as perguntas agora. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Clash. Feliz Natal a vocês também. Próximo ano novo, sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por enquanto, estou gravando Detonado. Também. Já terminei o Clash 1. E agora, estou no Clash 2. Já postei os dois vídeos. E por enquanto, já tenho 12 vídeos gravados. 7 para postar no final do mês. 2 deles eu postei. Mais 5 para postar esse ano. E mais 5. E mais 5 vídeos gravados para o ano que vem também. Sim. Eu tinha gravado o Wirecast no Go. Uns dias atrás. E hoje, eu já gravei Snowbees, Beis, Cash Crush também. Sim. As partes 10, 11, 12. Para postar em breve. Então. Então, vamos que vamos. Assim que eu terminar o Clash 2. Eu já vou para o Clash 3 também. Então. Obrigado que assistiram esse vídeo. Espero que tenham gostado. Feliz Natal a vocês também. Prova que se pegou no novo. A partir de agora. A partir de 2022. Todo final do mês também. Todo domingo do final do mês. Vai ter um respondendo inscritos aí. Por estar respondendo por vocês também. Comentem nos comentários. Para responder nos próximos vídeos. Respondendo inscritos também. Sim. E vamos que vamos. Comentem aqui. Para responder no próximo vídeo. Então. Obrigado que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado. E. Falou e fui.